Eles são responsáveis por muitos acidentes nas estradas. Basta andar pelas ruas do centro da cidade que logo eles aparecem, colocando em risco a vida de centenas de pessoas todos os dias. Eu estou falando dos veículos irregulares. E desta vez a fiscalização apareceu em Atibaia para dar um basta nos motoristas que insistem em transportar passageiros com veículos irregulares. A Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, tem como função fiscalizar e regulamentar todas as modalidades de serviços públicos de transporte. O principal objetivo da operação foi inibir o transporte ilegal de uma cidade para outra, o chamado transporte intermunicipal, que na maioria das vezes leva estudantes para universidades. O bloqueio aconteceu na saída da rodovia Dom Pedro, na avenida São João, próximo ao Electro e na rodovia Fernão Dias. Nos primeiros momentos da operação, um ônibus é abordado na rodovia Dom Pedro. Os fiscais realizam a vistoria. Tudo é analisado. Pneus, passageiros, condições de transporte, segurança, documentação. Nada fica para trás. Após a vistoria rigorosa, o ônibus é liberado por estar com a documentação em dias e com o selo de segurança da Artesp, um item essencial na hora de saber se o veículo é regular ou irregular. Então, nossa equipe parte para o bloqueio da avenida São João. Quando chegamos no local, os fiscais estavam esperando uma van que vinha de outra cidade. Um munícipe fez uma denúncia anônima aos fiscais. A todo momento, os fiscais ficavam atentos na movimentação de veículos. E olha quem apareceu. A van que eles estavam esperando. O motorista demonstrava medo e passava insegurança nas respostas. Esse não escapou. Por estar irregular e sem condições de transportar passageiros, o documento foi apreendido. E agora para retirar, só após a rigorosa vistoria da Artesp. Poucos momentos se passam e outra van é abordada. Essa van é nova e está em boas condições para transportar os passageiros com segurança. Mas o motorista não tem autorização da Artesp para realizar o serviço. Após a avaliação, o documento é pedido e o motorista apresenta uma liminar assinada por um juiz que permite ele a trabalhar. Mas tem um problema. Ele está em Atibaia. E a liminar só vale em São José do Rio Preto. Então, o motorista será multado. O tempo passa. As vans foram sendo fiscalizadas. Assim, foi a operação contra o transporte regular em Atibaia. Mas antes da matéria se encerrar, nós, da Atibaia TV, deixamos algumas dicas para que você saiba identificar o transporte irregular. Para levar o passageiro para a universidade, a van deve ser cadastrada na categoria estudante. Ou seja, a van escolar não pode realizar o tipo de serviço com o transporte intermunicipal. Ela só pode atuar dentro do seu município. Outro ponto importante é o selo da Artesp, que deve estar visível do lado de fora da van. Você que for analisar o transporte, fique atento nas condições do veículo antes de contratar o serviço. Pneus, bancos, cinto de segurança, tudo deve estar em bom estado. Agora você, estudante, deve ficar atento. Mais informações, acesse o site da Artesp, que aparece aí na sua tela.